Muitas pessoas pediram pra gente fazer os Alpha Packs, então vamos abrir os Alpha Packs e depois a gente decide o que vai ser das nossas vidas, demorou? Vamos comprar aqui 50 Alpha Packs, a gente vai analisar tudo que vem nessa bagaça, demorou? Boa ideia ou não é uma boa ideia? A gente abriu os Alpha Packs, vamos abrir os 50 Alpha Packs assim na lata e ver o que acontece Então vambora, 3, 2, 1 e já comecei abrindo um azulzito, que é o que? Vamos ver, vamos ver Isolamento, um Red Gear, ele fica com a cara pintada embaixo do negócio pro Capcom Então vambora, vamos abrir o próximo Olha aí rapaz, descontaminação da finca, olha que uniforme Caralho, vai pegar o uniforme pra todos os agentes? Talvez, talvez, a gente pega o uniforme amarelinho Rosinha é nice Rosinha é velho nice, é o mesmo uniforme só que pro Bucky, aí pro Bucky ele é rosinha pra... E aí veio mais, olha se é bonito hein mané Minha é da Ash, tiozão, é que eu tenho a Inverno e o Inverno e o Sombrio né Vambora, isolamento, mais um Red Gear agora pra Ibana É só essas skins assim, tipo, eu não vou reclamar, vai, são legais As mais legais, são legais Ash, isolamento, beleza Descontaminação né É isso É disso que estamos falando jovens, é disso aqui, dessa cor, vamos ver qual que é Porcaria Legal, legal, uma máscara maneira pro Smoke, porra, o Smoke combina com o tema da DLC Gostei, gostei, tá valendo, foi um bom douradinho É nada Olha essa septicemia, que foda essa arma do Thermite, mano Vambora, pra próxima, mais uma rosinha É o isolamento do Thermite, blá Olha que você não vai usar uma skin amarela no... na parte do game, né mano Bicho papão Bonitinho, bonitinho, pô Gostei Vambora pro próximo Maneira, 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 só a mascarinha do rosto, tal Legal, nada demais, mas é legal Vê, azulzinho de novo Uniforme do Dock, descontaminação, como eu falei, ninguém vai usar Nem fodendo Terceira, terceira douradinha, a TTS tá ajudando nós, no normal isso não acontece não Nossa, olha essa arma Holy Olha essa Nossa, moleque Olha, nossa, que arma da hora Meu Deus, velho Toma no cu, que arma foda, meu amigo Tamo calmo, nas douradinhas Fiz, como Maneiro, maneiro esse aqui do Lion Mascarinha, paz Azulzinho, blá Nossa, que tosco Nossa, que bagulho tosco Que roupa feia do diabo Muito, muito, muito Mano, que isso, velho Quatro douraditas Que... Que... Que morragia, velho Meu Deus, essa hemorragia é a nova inverno sombrio, cuzão Isso é tosco demais Meter esse bagulho amarelo nos personagens É só pra você jogar o t-break, né, mano Porque... Ah, mano, para, velho 10% dos bagulhos vindo dourados Só no TTS mesmo que deleta, né, filha da puta É, agora que eu entendi É do Lion esse uniforme Ele fica branco, né Aí tá fácil, né Aí é fácil Você dá um skin lendário E é toscoira pra galera Vambora Quanto tá o Pek Daqui a pouco eu abro de novo o preço Amarelo, rasos, mate Bonitinho, bonitinho Nada demais também, né Ah, isolamento Maneirinha A rosa... Ah, mano, sério? Beleza A gente evita reações, né Buddy Nelson Oh, meu neném Sai daí do fio, vai Azulzinho Olha, mas é muito zoado esse bagulho É só pra jogar o The Contamination, né Porque o jogo aí Você não vai meter uma skin amarela, né, tio Não Ó, da hora que não vai ter alfapex duplicado Ah, é por isso que vem todos É verdade, né Não tem alfapex duplicado mais Aleluia, né By the way Nossa, código vermelho O T-break Coleção completa Por isso que veio tanto lendário, né Ah, coleção completa Contamina Nada Abre outra Ah, não é feia não Isso aqui é legal, mano Bonitinha, bonitinha Pro Glass Vambora Rosita Ah, essa septicemia É muito da hora, tiozão Vai tomar no meu cu Essa é bonita, velho Olha as veias Ai, essa é muito dope Essa, mano, essa é idiotas Outra? Bom, são seis Então tem seis Isso eu nunca tinha visto Acontecer Você já tinha visto Eu nunca tinha visto Acontecer Eu acho que realmente Se você compra o pacote completo Vem tudo E vem o Elite É TTS Eu só não tô tão feliz Porque é TTS Não vai pra minha conta Porque se eles fizeram realmente Que você comprando O conjunto, né Tem um conjuntinho ali Você compra aquilo Vem tudo da DLC Inclusive o pacote de lendário Aí a Ubisoft foi correria pra caralho Aí a Ubisoft representou Porque aí é Elite sem precisar comprar Eu achei um absurdo A Ubisoft está de parabéns Não para! Não para, porra! De vir esse que lendário durado, filhão Pô, mas essa é merda, hein Meu amigo O que que tem de lendário? Tudo bem que é a cara do Doc É maneira porque tem só a cara do Doc aqui e tal Você fala, pô, a cara do Doc Merda Tudo bem Nossa, esse é muito louco, hein Vamos ver Vou abrir aqui mais um pacotinho É porque eu precisava pedir a salada A gente vai chegar e vai falar Cadê a salada? Você precisa frescura pra enfiar o dedo no cu de alguém Olha, esse aqui é maneiro, hein Boa e infectado Legal! Tá de jejum Pô, se acontece, é legal Essas aqui da fitinha são legais São legais Cara, não acaba o spec não, mano É aqui de lendário já veio uma rota Mano, não é possível Vem muita lendária, tiozão Nossa, essa é bonita demais Mano, top, hein Essas Antu Meu amigo Aí foi muito top Não tem duplicadas, né Mas isso é lindo Isso é lindo Se tiver duplicadas eu vou comprar todas Que coisa tosca Ah, mas tem uns muito ruim, né Esses uniformes amarelo Não me desse não Vou botar aqui Deitadinho no sofá Single Abre o pex Bem louco Mé Amarelo has much Ah, maneiro A do Termite Fica bonita, velho Por causa do Capacete Elite E olha os dedinhos Fica maneiro Da do Termite É, da do Termite É topzona Vamos lá Aqui tem outra 48 de 50 Faltam dois pex Aí a gente fecha a coleção O que é bem interessante 49 de 50 Bonita a roupa Pelo menos uma bonita Dessas amarelas As tosqueiras E por último Vem o Invasão Paracita Que é a bombinha Infectada E já acabou Fechamos a coleção Eu não posso comprar mais pacotes do Ulti Break Isso é bem legal Então na coleção Nós temos 50 itens da coleção acumulados Que são todos Então oficialmente você comprando aquilo ali Você fecha o pacote Isso é bem legal Dá pra todo mundo ter o kitzinho aí Com dinheiro em game Muito foda a iniciativa da Ubisoft Inclusive a skin dessa maravilhosa Deste mulherão Olha o cabelinho como balança Que skin linda Vai tomar no meu cu Olha só Olha o cabelinho como balança Ô louco E aí vocês mitaram hein mano Ó até a pontinha do rabo ali Mexe Rabo de cavalo Rabo de cavalo dela Que eu tava falando Tá